Música Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar dessa segunda-feira, dia 2 de fevereiro, feriado de Nossa Senhora dos Navegantes. No programa de hoje, mostramos uma reportagem de um professor de filosofia que usa história em quadrinhos em suas aulas. E quem faz um som no Radar dessa segunda-feira é o músico Éder Duarte, que já está no palco do Radar. Vamos de música! Música Música Eu quero continuar a caminhar, mas é difícil, tento me esforçar. Música Pois o meu coração está cansado e ferido, vem me ajudar, vem me ajudar. Música Me sinto tão nublado e não vejo mais o brilho do meu dia. Música Aqui dentro chove tanto que eu já alaguei, vem me ajudar. Música Vem me ajudar, vem sem demora, se der agora, vem me salvar de medo. Música Vem me ajudar, vem me ajudar, mas até essa hora parece uma eternidade. Música Sinto tão nublado e não vejo mais o brilho do meu dia. Música Aqui dentro chove tanto que eu já alaguei, vem me ajudar. Música Vem me ajudar, vem sem demora, se der agora, vem me salvar de medo. Música Vem sem demora, se der agora, vem me salvar de medo. Música Música O teu amor me salvou, o teu amor me ajudou. Música O teu amor me encontrou, o teu amor era tudo que eu, que eu precisava. Música Música Essa música que tu executou agora, sem demora, também já tem um videoclipe, né? Já tem, tem um videoclipe, a gente gravou em 2014, já fez um ano, já vai fazer um ano agora. É um ano mais ou menos, né? Comemorando ali, tem a data ali, né? Dia 22 de janeiro, foi isso que foi produzido? Uma coisa, foi nesse período aí. Pô, e agora comemorando aqui contigo. Comemorando mais ou menos. Uma alegria muito diferente. Aqui no Nadal, legal. Cara, tu, tu, tem outras músicas que tu tem em vídeo também, né? Tu tem apostado bastante em vídeo, né? Sim, eu tenho utilizado essa ferramenta, que é a internet, todo mundo tá lá hoje, né? Não tem como nenhum. Então a gente tem feito bastante vídeo, divulgado alguns violão em voz, alguns com a banda. Certo. Então o pessoal tá sempre lá, tá ligado. Esse vídeo que a gente viu, uns trechinhos aí, foi gravado na praia de Ipanema. Todas as cenas foram ali em Ipanema, aqui em Porto Alegre, na Zona Sul? Sim, foi tudo captado lá, né? Até a gente é da Zona Sul, então facilitou tudo ali, né? A logística, tudo. Foi feito por um amigo meu de São Paulo, músico Rafa Sousas, né? Então ele é produtor audiovisual, né? Então ele que fez todo o clipe, assim, pra gente, a edição, tudo. Um trabalho muito bonito que ficou. Essa música já tá nesse próximo trabalho que tu pretende lançar esse ano de 2015 ou tá no teu primeiro disco de 2012? Então, essa música, eu fiz ela, ela já estava pronta no primeiro CD, já assim. Ela não chegou a entrar no primeiro CD e agora ela, como ela tá gravada, então ela tá pronta pro próximo, né? Que é o Vila Nova, né? Que estamos batalhando aí pra ele poder sair, né? E tu já tá com o financiamento coletivo pra lançar esse disco Vila Nova, né, cara? Vai até quando esse financiamento? Então, eu tô utilizando o Catarse, né? Que é um site de financiamento coletivo e vai até o dia 10 de fevereiro, né? Tô quase atingindo a minha meta lá, né? E graças a Deus muitos amigos, né? Até desconhecidos têm ajudado, né? E tá disponível, catarse.me barra Heder Duarte. O pessoal pode acessar lá, ver o vídeo de divulgação desse CD ou Vila Nova. Então, mara que dê certo. Cara, e você já tá gravando ou tá esperando acabar esse financiamento pra te começar as gravações? A que ponto tá isso? Então, as músicas estão compostas já, já estão ensaiadas, o repertório prontinho. Só falta terminar o Catarse e conseguir o dinheiro pra poder entrar em estúdio e apresentar esse trabalho. Cara, e esse pessoal que tá te acompanhando hoje aqui, vão apresentar a galera que tá fazendo isso contigo, hein? Claro, claro. Então, aqui na guitarra, na minha esquerda aqui, é o Lucas Hertz, né? A gente cresceu junto, então é uma alegria poder continuar fazendo isso aí, crescendo, né? Na bateria, o Silas Hertz. Irmãos, provavelmente. São irmãos. E aqui na minha direita, o Gustavo Michel, né? No contrabaixo, grande amigo também, né? A gente já vem tocando junto há bastante tempo. Mas na hora das composições, é tu que faz a música? Os meninos estão te acompanhando também nas gravações? Como é que funciona na hora da produção, na gravação da produção do disco? É, então, as letras e melodias são minhas, né? Eu que fiz tudo assim, né? Mas eles têm um papel fundamental na produção de arranjos, né? A gente vai passar com banda, assim, ideias. Os meninos são muito criativos. A gente consegue fazer coisas incríveis, assim, né? Sem eles, realmente, não sei o que eu seria. Legal. Daqui a pouquinho, o Eduardo Duarte faz mais um som aqui no Radar. Hoje ele vai estar durante o programa mostrando as composições dele. Depois a gente conversa mais um pouquinho pra saber da trajetória musical dele. A gente conhece agora um professor que ensina filosofia a partir das histórias dos super-heróis. Te liga na reportagem da Fernanda Fel. Transformar uma paixão em trabalho. E o melhor, levar isso pra dentro da sala de aula e despertar esse interesse em outras pessoas. É isso que o professor Gelson Dechenfelder faz. Ensina filosofia através de histórias em quadrinhos. Eu sou apaixonado por quadrinhos, né? Eu aprendi a ler graças às histórias em quadrinhos. Então, eu já fui um objeto de pesquisa pra relacionar a educação com histórias em quadrinhos. Porém, tudo começou quando eu, né? Usar verdadeiramente isso em sala de aula começou quando eu fui jogado em sala de aula pós, né? A minha formatura e não sabia lecionar, né? Não sabia dar aula de filosofia e o quanto isso chegava a se tornar chato para os alunos, né? Aprender tudo aquilo academicamente que a gente jogava, né? Pra ir em sala de aula. Ele é autor de dois livros. Filosofando com os super-heróis, que é resultado de quatro anos de pesquisa. E Aristóteles e os super-heróis, que nasceu a partir da dissertação de mestrado. Como que se coloca esse conteúdo dentro da sala de aula? Tem toda uma técnica diferente? Não, não precisa ser muito diferente. Basta saber conhecer, né? Muitas vezes, hoje, eu sou chamado pra trabalhar com professores, ensinar professores como usar quadrinhos em sala de aula, né? Ou cinema. Eu já comento que não é tão fácil pra quem não conhece, né? Tem que conhecer verdadeiramente os quadrinhos, o cinema, pra poder usar isso em sala de aula, pra tirar o melhor proveito possível. Então, hoje, eu trabalho com alguns professores, incentivando como usar, né? Desde charges de jornal, quadrinhos da turma da Mônica e, futuramente, indo para os super-heróis e mostrando como poder usar. Mas o professor tem que ler, o professor tem que gostar, senão não adianta. Posso saber conhecer, né? Muitas vezes, hoje, eu sou chamado pra trabalhar com o professor. O mais importante nessa relação aí é a reação dos alunos, né? Que precisam te dar uma resposta. Como é que foi, na tua primeira, nas tuas primeiras experiências, como que foi essa reação, essa receptividade dos alunos? Não, primeiramente, quando eu entrei em sala de aula, os alunos estão fazendo abaixo de nota, pra eu sair da escola, né? De tão chato que eu era, né? E a disciplina, a filosofia, de certa forma, né? Ela é bem chata. Então, quando eu comecei a trazer personagens de super-heróis, eles se espantaram muito e ficaram com muito pé atrás. Eu disse, pá, que esse maluco tá querendo falar? Eles dizem que dá pra fazer filosofia com o Homem-Aranha, fazer filosofia com o Batman. Mas, assim, indo trabalhar alguns contextos, apresentando, né? Eles se apegaram e viram que dá pra fazer filosofia hoje com qualquer coisa e até com histórias em quadrinhos. Futuramente, entrar com os super-heróis, mostrando como poder usar. Aquele que lê quadrinhos, ele consegue, tranquilamente, entender muito bem de filosofia. Ele consegue fazer esse link, né? Verdadeiramente, o leitor. O que dificulta, muitas vezes, é o professor ter essa abertura, né? De fazer essas discussões, mostrar, ter esse olhar e mostrar que, dentro do universo pop, há filosofia e como, no dia a dia da gente, há filosofia. Eu acho que se vir trazendo essas questões mais lúdicas pra sala de aula, fica mais fácil o aprendizado. Portanto, um bom leitor de quadrinhos, ele consegue ter um entendimento maior de filosofia, bem mais fácil, né? Daquele que não lê quadrinhos. E só tenho certeza que, né? Fossa bem ocorrer. Muito pé atrás. Esse maluco tá querendo falar. Dizendo que dá pra fazer filosofia com o Homem-Aranha, fazer filosofia com o Báscoa. Se não trabalhar mais com os contextos, apresentando, é em se apegar, né? Vem que ele quer fazer filosofia hoje com qualquer coisa e até com histórias em quadrinhos. Aquele que lê quadrinhos, ele consegue, tranquilamente, entender muito bem de filosofia. Ele consegue fazer esse link, né? Verdadeiramente, o leitor. O que dificulta, muitas vezes, o professor ter essa abertura, né? De fazer essas discussões, mostrar... Ter esse olhar e mostrar que dentro do universo pop há filosofia e como no dia a dia da gente há filosofia, né? Eu acho que se vir trazendo... Essas questões mais lúdicas pra sala de aula, fica mais fácil o aprendizado. O bom leitor de quadrinhos, ele consegue ter um entendimento maior de filosofia, bem mais fácil, né? Daquele que não lê quadrinhos. E só tenho certeza que possa bem ocorrer. Hoje à noite ouvi... A lua me dizer... Para eu voltar a ser mais... Simples como ela... Que brilha como a vela... Uma pequena chama solta no ar... Mas o que seria dela se não fosse a luz solar? Produz vida... Na luz de um olhar... Cansado e quase apagado... Hoje à noite ouvi... A lua me dizer... Para eu voltar a ser mais... Simples como ela... Que brilha como a vela... Uma pequena chama solta no ar... Mas o que seria dela se não fosse a luz solar? Meu coração... Viva... Na luz em um olhar... Cansado e quase apagado... Cansado e quase apagado... Eu retouro e primeiro... Cansado e quase apagado... Luz solar, luz solar, luz solar Música Esse é o som do músico Éder Duarte Cara, teu contato com a música começou cedo, né, Éder? Como é que foi aí os primeiros contatos com o violão, com o instrumento, cara? Bom, todos nós aqui, a gente cresceu tocando na igreja, né? Hoje em dia também, ajudando, servindo, né? E os nossos pais também são músicos, assim, né? Então eu aprendi com o meu pai, violando Uma família de músicos É, a mãe canta também, minha irmã canta muito, né? E meu pai me ensinou os primeiros acordes A partir disso, eu fui desenvolvendo o meu próprio estilo de tocar E foi só alegria, né? Cara, e tu andou viajando aí pelo Brasil, né? Passou um tempo no interior de São Paulo Nesse período que tu focalizou na música Quando é que tu pensou agora o meu foco é a música? Ou desde cedo tu já queria ser músico? Ah, eu... Por começar cantando já na igreja, assim, né? Não sei te explicar muito bem, mas foi criando uma liga muito legal Desde pequeno, assim, negócio muito de arte, né? Só de música, mas enfim, né? Então eu tive essa oportunidade em 2008 De morar em uma ONG chamada Jocum Jovens com uma Missão Que ela tinha um foco de usar a arte Pra trazer uma mensagem de esperança e verdade nas ruas Utilizando música, teatro, fotografia E lá eu tive contato com vários músicos, assim Agregou muito pra mim, aprendi muito Aí tive uma passagem daí no Piauí Isso no interior de São Paulo e depois foi pro Piauí Isso, em São Paulo a gente faz um tipo um teórico, né? E daí no Piauí foi a parte prática, né? Em escolas, ruas, igrejas também A gente trazia a arte, né? Com uma mensagem de vida pras pessoas Legal, cara E agora, nessa semana, quinta-feira Tu tem um show, né? Vai estar mostrando essas composições do teu novo disco Tem covers também? Como é que vai funcionar essa apresentação? Não, a princípio vai ser um pocket show Só com músicas autorais Principalmente do Vila Nova Que é o CD que eu tô pra lançar Mas eu vou deixar pro Gustavo Falar sobre Onde vai ser? Que horas vai ser? O show vai ser no dia 5 Na loja Open Stage Que tem esse pocket show E vai ser às 7 horas É uma loja de instrumentos musicais, né? Isso, isso Ela tem uma aparência bem vintage Bem legal, assim Isso é legal, né? Tocar numa loja de instrumento musical, né, cara? Porque até quem vai assistir De repente se incentiva Vendo músicos tocando Já experimenta o instrumento Tem um violão top lá Ou compra Ou aquela coisa Aquele momento tá faltando Pro cara, né? Incentivo Aquele incentivo Pra começar a tocar o instrumento Com certeza Eu agradeço a oportunidade Que a Open Stage abriu pra gente Na verdade é um palco aberto a todos Faço contato com eles Então dia 5 Na Open Stage Ali na Otto Na Zona Sul Vou estar divulgando também Convidando os amigos Pra gente estar junto lá Legal, cara Quero agradecer tua presença No radar dessa segunda-feira Boa sorte aí No projeto Catarse Pra gente conseguir financiar Esse teu segundo trabalho autoral E vamos curtir mais uma música Pra finalizar tua participação No radar de hoje Bora lá Vamos de som No radar de hoje Vai ser um palco abriu pra gente No radar de hoje Vai ser um palco abriu pra gente Vamos lá Coroamento quis alento Minha alma quis o vento Nesse dia de calor sem fim Foi terremoto, maremoto, tempestade Na cidade, rebuliços consumiços em cinzas Não há tintas pra colorir vidas Nem brisa zoar Minhas aves quiseram cantar Para me acordar Mas eu olho pra cima Eu olho pra cima E brinca em minha retina Olho divino Pra que eu olhe pra cima E sempre para cima Eu creio que o meu socorro Virá de lá, virá de lá Eu creio que o meu socorro virá do pai Virá de lá, virá de lá Por um momento quis alento Minha alma quis o vento Nesse dia de calor sem fim Foi terremoto, maremoto, tempestade Na cidade, rebuliços consumiços em cinzas Não há tintas pra colorir vidas Nem brisa zoar Minhas aves quiseram cantar Para me acordar Mas eu olho pra cima Eu olho pra cima E brinca em minha retina Olho divino Pra que eu olho pra cima E sempre para cima Eu creio que o meu socorro Virá de lá, virá de lá Virá de lá, virá de lá Eu creio que o meu socorro Virá do pai, virá de lá Que é bueno O que dá tocado Está de alto Coro 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 Tchau, tchau. E a Roudini, os impostores, lançou o disco Eldorado em 2013. Desde então, vem lançando live sessions com algumas canções desse trabalho. O vídeo que a gente curte agora é o recente lançamento de Até a Metade do Caminho. E amanhã temos o radar especial ao som da Vera Louca. Boa noite, até amanhã. Você foi até a metade do caminho Estendeu-se ao chão como alguém que não quer Aceitar o não Como se estivesse Com a maior razão Sem a menor noção Você foi até a metade do caminho Ninguém Subiu ao céu sem a ilusão Mas alguém Disse Pra ter os braços Gritados ao chão Você foi pra um dia lembrar que não esteve sozinho Escreveu a mão Com um gancho qualquer E abriu seu coração Para quem quisesse Ver as letras Ninguém esqueceu A ver Se Subiu ao céu sem a ilusão Eu nasci Pra ter os braços Gritados ao chão E aí E aí Se inscreva no canal Você foi até onde seu coração permitiu Insistiu pra voltar atrás Se calou pra não sofrer mais Você foi até a metade No caminho que escolheu Insistiu pra voltar atrás Se calou pra não sofrer mais Você foi até a metade